A sua boca não beija outra mais Minha gata, minha garra Pula em cima e arranha o seu vira-lata Então me love infinito, me love infinito Minha gata, minha gata Ah, a sua boca não beija outra mais Sou exclusivo, derrubei seu top five Deu bloco e nos contate, agora o seu rolezinho É no quarto e essa rebolada é só pra mim Deu bloco e nos contate, agora o seu rolezinho É no quarto e essa rebolada é só pra mim Minha gata, minha garra Pula em cima e arranha o seu vira-lata Minha gata, minha garra Pula em cima e arranha o seu vira-lata Então me love infinito, me love infinito Minha gata, minha gata Gata Chama